No Tag Games de volta Então, cruzado, dessa vez mais um vídeo de Rumo Estrelato E como vocês podem estar vendo aí, Liga Italiana, a segunda divisão da Liga Italiana Vocês devem estar pensando, por que Liga Italiana? Então, eu recomecei aí o Rumo Estrelato Como o inscrito tinha comentado no último vídeo E que eu resolvi fazer isso, por que? Porque a gente estava numa Liga já grande, né? E não estava conseguindo se adaptar Então a gente vai começar com uma Liga numa divisão baixa, numa segunda divisão Para a gente conseguir fazer gol, pelo menos E coloquei também no modo profissional Porque, pelo que eu dei uma boa pesquisada Mesmo o cara sabendo jogar Para iniciar a primeira temporada O interessante é jogar no modo profissional Para depois aí, tu poder fazer gols E ir depois para um time grande Para uma Liga grande Então, vamos começar aqui o jogo Começar esse Rumo Estrelato Com a Liga Italiana Segunda divisão, no caso Já começamos como titular Vamos ver qual é que vai ser Se a gente vai conseguir algum resultado bom aqui Nem sei, o nosso time é Paila Mudovelli Beleza, mano Não sei nem se existe esse time Mas vamos lá E é no modo profissional E agora Na segunda divisão da Liga Italiana Agora os vídeos Vão ficar mais interessantes, né? Porque antes era só a gente perdendo a bola A gente não jogando direito E fazendo 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 nada no jogo, né? Então vamos para o jogo E lembrando, gurizada Já deixa o like aí Batei a meta de 100 likes Sei que o pessoal lá assiste muito Rumo Estrelato Porque sério E normalmente não tem muita gente que assiste Mas se começarem a ter um feedback legal Eu começo a trazer mais Com mais frequência Porque se eu ver Se eu ver que vocês não estão gostando Não estão assistindo muito Não tem porquê De eu continuar fazendo Beleza? Então vamos para o jogo Mano, peraí Que não está parecido Do meu jogador, velho Como assim? Ah, está lá Ah, ele segue a bola Beleza Pode tocar para mim Eu deixo Beleza Ai, ai, ai Vamos que vamos Porra, aqui Temos que fazer um gol, né, velho? Vamos lá, caralho Boa Sobrou para a gente, gurizada Sobrou para a gente Não vou perdoar Não vou perdoar Não, cara Errei Rapaz, velho Vem, 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 vem Pode jogar para... Ah, o cara tocou errado a bola, velho Rasguei mesmo Vamos Boa Toca, cara Toca aqui Não seja fome Está lá Feito Primeiro gol No tag Marlão Primeiro gol Do rumo ao estrelato A zaga fez merdinha ali Perderam a bola O cara não foi fome Tocou para a gente E conseguimos aí Tocar lá no fundo Nosso time 1 O time dele 0 Por que eu não sei o nome do time Vai rolar de novo o melão Boa, boa Toca aqui, velho Toca aqui, cara Toca aqui, velho Marlon Boa Boa Tá lá Gol Boa Bordão 2-2-2 E bolão Peguei a bola e arranquei A zaga não deixou A zaga deixou eu passar Estourei lá no fundo do gol 2 a 0 2 a 0 E um banho de bola E ali Vamos tomar o gol Tomamos o gol Marlão É, o profissional Por isso que eles aconselham Jogar no profissional Porque não depende do aditivo Depende do time também Entendeu? Então por isso que é bom A gente começar no profissional Eita Boa Pode tocar de volta Eu deixo, cara Eu deixo tocar de volta Boa Olha o que eu fiz ali, velho E deu certo Uh Toca aqui, velho Vai terminar o primeiro tempo Termina o primeiro tempo Tá bom, tá bom Já melhorou o jogo Já melhorou Vamos ver o relato agora Toca ali Toca ali Boa Caramba, velho Os caras agora estão com a pressão Estão marcando em cima Mas tá bom, cara Gostei já de ter ficado Até o final do jogo Acho que eu nunca tinha jogado O jogo inteiro Os caras me tiravam Também, também Só não vou tomar gol, caramba Tem que ser a primeira vitória Com dois gols, meu Isso aí Pode brincar, goleiro Pode brincar Brica pra cá, rapaz Opa Que bela bola Pelo alto E toca eu deixo, rapaz E agora Vai dar ou não vai dar Peguei? Não Vai terminar o jogo Termina o jogo Termina o jogo Então, gurizada Primeira partida aí Desse novo Rumo Estrelato Que eu tô fazendo Então, espero que vocês tenham gostado Eu vou ver se eu faço até uma live Vou ver se eu faço uma live De teste De teste, não De teste De Rumo Estrelato Pra dar uma sequência de jogos Aí, pra depois continuar a série, né? Porque Ficar fazendo uma partida pro jogo Vai ser meio embaçado Então, eu vou ver se eu faço uma live Eu vou combinar com vocês um dia aí Fazer uma live aí Pra fazer, sei lá Fazer alguns jogos Uns 10 jogos, talvez Pra dar uma Uma sequência no Rumo Estrelato Beleza? Então, eu espero que vocês aí Comentem Curtam E se inscrevam no canal Se você não tava inscrito ainda Beleza, gurizada? Então, nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos E Falou! E se inscrevam no canal